Fala galera, tudo em paz? Eu sou o Gabriel Mourão, arte-educador do ateliê de cordas dedilhadas da Fábrica de Cultura Jaçanã. E eu sou o Vinícius Mota, também arte-educador de cordas dedilhadas e da trilha de voz e violão lá da Fábrica de Cultura do Jaçanã. Na aula passada, o Vinícius ensinou pra vocês a melodia da canção Asa Branca, de Luiz Gonzaga. E eu ensinei os acordes e a levada em ritmo de baião. Hoje eu vou ensinar pra vocês a melodia da canção Peixinhos do Mar, que é de domínio público. Já foi gravada por diversos artistas da música brasileira e tem origem na Marujada, que é uma manifestação popular da região norte do país. Bom, e no final eu vou ensinar pra vocês uma nova levada de baião e o acompanhamento. Pra tocar a melodia dessa música a gente vai usar quatro notas. Eu vou dividir a melodia em duas partes. Na primeira parte a gente vai tocar duas vezes o Sol, duas vezes o Lá e três vezes o Si, desse jeito. Na segunda parte a gente vai tocar uma vez o Dó, uma vez o Si, três vezes o Sol, Si de novo, cinco vezes o Lá, terminando com Sol Si. Quando for repetir toca de novo o Dó, Si, três vezes o Sol, Si de novo, cinco vezes o Lá, terminando com Sol Sol. O Ritmo da segunda parte fica assim. As duas partes juntas. Legal, né gente? Vamos aprender então o acompanhamento de Peixinhos do Mar? Pra isso eu vou ensinar pra vocês uma nova levada de baião. Essa levada vai seguir o desenho e o ritmo que a Zabumba faz. E ela, no caso a Zabumba, é o principal instrumento que define a característica rítmica do baião. Antes da gente aprender a levada, vamos escutar qual que é esse desenho que eu tô falando, que a gente pode também chamar de clave. Eu vou abafar a parte superior aqui da minha estrutura da levada, no caso eu tô no indicador médio anelar, eu vou tá abafando eles e vocês só vão tá ouvindo o meu polegar. Reparem. Esse desenho é a tal da clave do baião. Quando a gente ouve esse desenho e o ritmo, a gente na hora já fala, isso aqui é um baião. É muito forte essa clave dentro da linguagem desse ritmo. Então quando a gente for estudar nossa levada, é muito importante que nós tenhamos internalizado esse desenho. Vamos então agora descrever os movimentos. Vou dar um zoom aqui na minha mão direita, beleza? Vamos fazer polegar, indicador médio e anular, puxando a terceira, a segunda e a primeira corda ao mesmo tempo. Polegar novamente. E duas vezes, indicador médio e anular, puxando a terceira, a segunda e a primeira corda ao mesmo tempo duas vezes. Fazendo bem devagar. Polegar, indicador médio e anular, polegar, indicador médio e anular, duas vezes. Vamos colocar um pouco mais de movimento e começar a sentir isso já a tempo. O estalo é o beat. É o clique do metrônomo. Preste atenção que o polegar cai um pouco antes desse clique. Que vai fazer justamente aquele desenho. Os acordes serão os mesmos que a gente aprendeu na asa branca. Sol maior. Dó maior. Ré maior. E sol maior novamente. O acompanhamento vai ficar assim. Sol maior. Quatro vezes. Depois a gente vai fazer. Dó maior. Sol maior. E aí. Ré maior. Sol maior. Lembrando que quando eu falo quatro vezes, significa que uma rodada completa da levada, ou seja. Conta como uma vez. Portanto, se eu for tocar quatro vezes Sol maior, eu tenho a levada. Uma vez. Duas. Três. Quatro. Vamos ver inteiro então? Então? Beleza. Vou chamar um camarada aqui para tocar a melodia comigo e a gente vê como a música soa. Valeu! Parabéns. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Fiquem bem e fiquem em casa.